Nossa, ele ficou mó tampa na cara essa roda. Acertei, eu acertei a cor. Pra caralho. Na moral, que corrigida da porra. Nossa, viado. Ai, que gato. Bom dia, né? Bom dia, porra. Vai tomar no... Que isso? Sua mãe não te ensinou modos? Modo turbo, modo S? Minha mãe não me ensinou nem andar, velho. Pronto, que a gente... Boa! Pegar a rodinha do barba. Não, repete pra galera. O que que eu tô fazendo? Esse filho da puta gravar. A gente ia se zoando. A gente ia saindo dali de casa. Se zoando no elevador. Esse animal não faz nada. Ele é um merda, velho. Ah, eu só vim pra vim mesmo. Você vai ficar com saudade das rodas do Jetson? Não. Preta? Não. Roxa, verde ou vermelha? Que cor que você acha que é? Hum, verde. Hum, um abacate. Na moral, o Jetson é lindo pra caralho, velho. Seu? Meu, 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 meu. Assim, mais ou menos, né? É, é, é. Verdade. Eu paguei metade do meu. A outra metade é do Itaú. Então é só o Jetson. É o Jetson. O Tieson do Itaú. É o Jetson. O Tieson é isso. Mas e aí, você vai preferir ele com as rodas escuras ou mais claras? Claro. Com certeza, né, velho? Tem nem... Olha isso. Ah, é verdade. Essas rodas que estão no Jetson. Estão sendo rifadas pra você por R$19. Dá pra você pagar no cartão de crédito ou no Bix. Você ainda ganhou uma vaga no nosso loop do WhatsApp por apenas R$19. Acesse agora. DamiEntramigos.com.br Nossa, o carro até desligou. Ah... Oxi. Ontem a gente pegou o carro na mecânica, né? Pra quem não sabe, assistiu o último vídeo que a gente tava contando que a gente trocou a cor do carro, a da roda. Na hora que eu fui sair, eu fui dar um borrachão e... Soltou as travas da ventoinha, quebrou. E... Só que é ondulação. Foi acabar sem ciminha. E aí acabou também estourando o coxinho do câmbio que já tava zoado. Acabou finalizando de quebrar. Aí agora a gente só vai colocar de volta. O intake que os meninos tiraram pra trocar a ventoinha e a gente não... Eles não colocaram de volta. Vamos ver como que o Barber vai instalar a ventoinha. Não lembrar como é que ele colocou aí. É sim. Então, só tem um prazer. É, essa trava vem aqui. Sem parafuso e nós conseguimos travar. Sem ferro, mano. Nossa, sem ferro, cara. Era fudeu. Por quê? Porque não tem parafuso. Sério? Se tem um parafuso aqui, eles não... Alumina, Fihão. Alumina, não. Nossa, eu gravei isso, velho. Foi sem querer. Ó, é um pouquinho aqui. Rapaziada, eu, o Japa, o Barba, acho que a Giovanna e a Elos Maratão, né? No grupo Frases Marcantes. A gente criou um grupo pra colocar as pérolas do Barba. Aí. Já tem chave de aparência, elevadro, é... Sushiro que abra. Agora, agora que é... E no que ele falou agora? Alumina. É que eu quis falar que isso aqui é alumínio. Foi sorte, Fihão. É, foi sorte ou alubilidade? Alubilidade. Ah, esquecemos de colocar também o pôr do céu, né? Pô, mas eu não falei nada, cara. Não, claro que não. Tá, então não dá pra colocar a tira aí, velho. Não, foda-se. Vai andar como? Vai andar sem? Vai respirando o ar, não foda-se. Sem barba. Ó. Que cor que você acha que é, amor? Champagne. Champagne. E você, Japa? Mano, eu acho que é um vermelho, velho. Nossa, olha esse... Olha aquele Golf GTD. É, o famoso. Olha que filha da p***. Olha, rapaziada, pega a NX. Quem pintou as rodinhas, vamos ver como ficou, né, mano? Nossa. Eu só fico. Caralho. Caralho. Nossa, velho. É roxo, né, ou viado? Não. Esse viado aqui, ó, falou pra mim ontem que era o quê? Roxo. Eu cheguei pra ele ontem e falei, ô, é sério, agora eu vou contar. Ô, gato. Cheguei pra ele ontem e falei, ô. Na moral mesmo, vou contar só pra vocês que estão aqui, né? Eu não acreditei ainda, mano. Não, hoje não. Pô, mas ficou louco. Deixa eu dar uma olhada ali. Mano, olha isso, velho. Você curtiu? Eu curti demais. Eu fui descobrir só quando pintou, meu. Ele nem me contou. Ele ainda falou que era roxo pra mim ontem. É, e ela falando, vou pintar de hiperprata. Aí o menino começou da base de hiperprata. Eu falei, ah, vai ser hiperprata da hora. Na hora que eu vi a roda dourada, eu falei, nossa. Nossa. Que chave ficou. Ficou linda demais, cara. Isso é louco, velho. Olha isso, mano. E não ficou naquele tom brilhante na roda. Ficou da hora. Ficou meio acetinado. Ela nem queria, né? Champanhe. Isso é louco, velho. Aqui, ó. Culpada de meu carro ter quebrado. Ela falou, vai, Deus, vai ser o nome. Ele foi lá e fez o nome. Ah, mas fez parte, né? Fez o nome e aproveitou pra fazer o Pix também. É, pra fazer o Pix também. Foi com o Pantelicolinha. Oi? Foi com o Pantelicolinha. Foi com o Pantelicolinha. Foi com o Pantelicolinha. Foi com o Pantelicolinha. Ele que falou pra mim atiçar você quando você chegasse aqui. Aí eu fui lá e fiz o que ele me lembra. Vai subir o carro? Não, não vai subir o carro. Nossa. Agora que eu vi que tem o carro aqui, nossa senhora. Gatão, coloca o carro aqui pra mim. É melhor você do que o japa. Ah. Pô, será que eu me vim com o dele hoje, atropelado de volta? Ah, aproveita. É. Ia ser engraçado. Quer dizer, não. Agora a joga vai gravar pra esquerda. Aqui só. Por favor. A gente vai. Calma aí. Joga tudo pra esquerda. Agora deixa reto, por favor. Isso é, bro. Aí deu, gatão. Tá ótimo. Bora, vamos utilizar. Porque aí não tiver nada. Rapaziada, é a última vez que vocês vão ver essas rodas aqui no Jetta. Audizinha S3. Ai, que gato. Nossa, ela ficou mó topa na cara essa rodada. Acertei, eu não acertei a cor. Pra caralho. O mais da hora é que ela não parece, você não deixou aquele tão brilhante. Não, eu quis deixar do mesmo tom do carro. Fico muito louco, velho. Ah, vai encher a rodada. A gente vai causar no gaizinho. Pra caraca, velho. Se quiser, eu encho no posto. Se der trabalho. Ah, mas a sua não. Na moral, que corbida da porra. André, você acertou mais encher do que eu mesmo, velho. E olha que você nem acerta. É o ponto de vista real. Fiz profundo. Olha isso, velho. Mano, você é louco, velho. Só a rodinha de correndo, hein? Você quer ver, né? Ah, não, é muito cara. Eu faço promoção. Faz uma promoção? Black Friday. Vai lá comprar as rodas. Mano, você é louco. Olha esse tom, velho. Puta que paiu, velho. Que roda bonita da porra, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, Gustavo. Agora é isso, viado. Olha lá. Eu descobri só quando... Nossa, viado. Nossa, viado. Ai, que gato. Aceitei, eu acertei. Nossa, cara. Quer dizer, no caso, o levo acertou. Só dei a ideia e errou. Meu amigo, nossa, cara. Não, é literalmente um tapa na... Um tapa na cara. Tô meio de graça, velho. Nossa, velho. Que louco, mano. E aí, será que vai combinar com o Jetta? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Mano, tá muito lindo, velho. Nossa, só. Já tô vendo eu raspar essa parte aqui, ó. Ah, não. Ah, barra, barra, barra. Você raspar a borda até aqui, velho. Agora raspar a parte interna tem que ser muito boa. Nossa, você conseguir raspar essa parte aqui, irmão, você é foda. Cara, se você vai fazer merda, faça bem feio. Cara, se você vai fazer merda, faça bem feio. Caraca. Faça merda, faça bem feio. Não vai fazer merda? Não. A minha, pelo menos, me ensinou a andar. Não vai, sim. Vem, vem. Olha pra cima, olha pra cima, vem. Vem, vem no vídeo. Nossa, velho, que otário, mano. Ah, pra quem não sabe, o Mara é a mulher do Barba, futura mãe dos meus filhos. Cinco filhos. Cinco. Não, foi. Como é que é? Como assim? Peraí, como é que é? Não, eu acho que minha mãe tá me chamando, eu vou embora, tá? Ô, doutor, ô, ô sócio. Quem divide, multiplica. Ela cortou a perna feio, e aí, na hora que... Ela catou, eu não sei, olha como que eu fiz isso, e colocou a perna pra fora, e aí... Cortam. Saiu você na perna dela. Só que ela não é friscurito igual eu, né? Ela é macho, de verdade. Se sonhou daquele jeito, ia ficar... Hospital, 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 hospital. Mas você não ia sentir? Depende, se fosse no braço. Ah, se fosse no braço, ok. Não, ficou melhor, velho, né? Nossa, velho. Ficou melhor. Mano, essa roda vai acender o carro de um jeito, velho. Tem uma pique, mas não deixaram. Vermelha, né? Ô, o pior foi ontem, Bárbara. Ele chegou em mim, ô, vou falar a verdade? A cor é roxa. Aí você veio na sala depois dele. Acende aí, nós vimos lá, não tem. Ô, não tem... Parece que tem um tonzinho rosê, assim. Eu não tenho aqui, eu olhei... Um meio claro. Um banho com rosê. Tipo um acetinado? Será que no sol fica mais claro, fica mais escuro? Não, no sol fica mais escuro. Ah, não, velho. É natural. Proerde, é um programa. Para. Sobre efeitos da droga. Não, eu não vou nem assim, que às vezes pode dar uma mudada de cor, pelo menos a tonalidade. Sabe, ficar um branco mais escuro. Olha lá, olha lá, as mulheres já fazerem a picuinha. Você não deixou ela ver? Não deixei ela. Já que eu não sabia, agora que eu não sabia, eu não sabia. Vem, Sabrina. Só eu, Sabrina. Justo. Só a Nicolinha, vermelha. Ele não sabia? Nossa, o pior foi a Nicolinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai pra lá. Aí ficou, aí ficou. Aí ele mudou a olhar, deixa eu ver as rodas. Não vai ter. Não vai ter, cara. Não vai ter. Eu pensei que é super preta mesmo. Então, eu ia, era o que eu queria. Aí, o Japa falou que ele veio pra cá ficar legal, mas bronze e champanhe dá um diferencial. A coisa falou, qual é o seu nome mesmo? Fernanda? Não. Não, Bianca, né? É, Larissa. Aquele menino ali, que eu tô namorando. Ela falou que champanhe ia ficar legal. O Barba também falou que champanhe bronze ia ficar mais legal. Aí eu tava jogando com os moleques do Gairinho, o Brunão, o Rode e tal. Aí eu falei, mano, eu quero pintar a roda e tal, só que, mano, o Barba vai ficar... Claro, acho que eu chamo muita atenção. Aí, todo mundo lá... Não, não, tem que fazer uma coisa diferente. Nada de colocar aí perpeta, não. Vai ficar muito comum no seu carro. Aí, lá, então vai, vai. Porra, Deus. Porra, Deus. Você ficou louca. Eu falei, se ele pinta essa roda, ele tem um brunzinho. Eu posso deixar a roda aqui, eu pego lá. Ah, não. Não, vai acender o carro. É, é. Eu tenho que colocar um espaço ali pra vocês. Além de pintar as rodas, eu quero que deixe aí. É quatro rodas aí no peso que vai dar no chão. Cinco reais por dia. Eu pago. Nossa. Vai ficar até quanto? Até dezembro, janeiro, de 2022, isso que é isso. Perfeito. Perfeito. Mas não é só delas rodas daí. Você comprou, R$9. Comprei. Não? Comprei. E tá acabando. Eu acho que a delas das rodas eu não comprei. Vou comprar. Trinta números. Onde que a galera tem que participar? Vou comprar, vou comprar. Dubb entre amigos.com.br. Se ele não tiver, tem a da roda, que a roda já pode ter acabado enquanto você assistir esse vídeo. Vai ter a do Samsung S20+. Vou fazer um time lápis. Time lápis. É tipo colapso. Você é bom de encaixar na rodinha? Eu sou bom. Tem que acertar o fone da rodinha. Olha isso. Ainda bem que eu tô protegido aqui. Nossa. Aqui, eu não faço nada. Tem quatro rodinhas, né? Quer dizer, roda um. Mano, esse carro vai bugar pra porra. Imagina o carro limpo, porque ele tá imundo, né? Imagina quando é um vermelho ainda. Ou um azul. Branco. Azul, velho. Ah, ia ficar da hora, velho. Ou amarelo, né? Não, amarelo não tem. Caralho. Perfeito, literalmente. 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 Pô, ficou legal aí agora. Vê se você vai pintar. Malucotário, velho. Que hora você vai pintar? Desculpa. Quero café. Eu vou trocar esse pneu. Vai trocar os pneus? Nas bordas. Eu quero ir ver assim. Ah, tá. Forrar de alzinho. Isso é louco, velho. Na moral, próximo up. Termina e freio. Imagina um disco de freio maior, frisado aí. Isso é louco, velho. Imagina o disco completando a roda. Espera. Espera. Para o vídeo e coloca na câmera normal. Você tá gravando na... Na outra. Aí eu olhei agora. Parece que a roda tá pra fora do carro, não parece? Falou? É verdade. Parece que ela tá pra fora. Fica desproporcional. Não, vou voltar pra normal. Pronto. Agora tá certo? Agora sim. Bom. Você é louco. Não, parece que tá pra fora. Vem, filma aqui. Nossa. Você é louco, velho. Olha isso. Ó, vocês respeitam. Ei! Ei! Já entrou tremendo? Caraca, eu tava com... É o pau de Parkinson. É o pau de Parkinson. Ah, eu me senti tão bem. Tchau. Tchau, tchau. Falou, Japinha. Falou, gatão. Tchau, gatão. Vem. 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 Ó, vai descendo agora, pai. Desce tudo, Dante. Pode descer tudo. Desce tudo. Agora vai um pouquinho só pra frente, só pra não ter perigo de ralar com o pranque. Não, vai ser reta. Vai ser reta? Então, Joela, já saí. Já deu um cuidado também, viu? É nóis, não sei. Só pra fazer o salto. Mano, olha isso, velho. Tá lindo demais, velho. Tá rarado, mano. Bora, desgraça. Pô, tá lindo demais, velho. Vocês não tem, eu não. Olha isso, velho. Caralho. Olha. O som é rarado, ó. É. É. Olha isso, velho. Nossa, esse carro tá lindo demais, velho. Você é louco. Deixa eu ver desse lado aqui. Olha isso, mano. Você é louco. Esse carro aqui tá perfeito, velho. Caralho, olha essa rampa, velho. Olha o carro aqui no voo. Olha isso, a reduzida. E aí, o que é tipo mostarda? Mostarda, aliás, tá louco. Saí louco, mas sai com certeza. O que é isso? 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 É, rapaziada. Chegamos aqui no Speed Junk. Mano, o rolê hoje vai ser top. Vai ter muito carro correndo. Véi, vocês tem que ver. O carro tá lindo, velho, com essas rodas. Vou mostrar pra vocês aqui só. Só tem um gostinho, ó. Olha essas rodas, velho. Não dá. Esse jet tá muito tapa na cara, velho. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.